Joana, tivemos uma ideia. Ai, Jesus. Não te preocupes, não tem nada a ver com Jesus. Nada. Este ano, vamos criar uma música. Ah, como todos fazem, uma música de Natal, de Rádio... Não, 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 a nossa é de fim de ano. Nós vamos encapsular o melhor de 2023 e mostrar que o nosso é o melhor país do mundo. Encapsular. Vês, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. É uma música de uma Rádio em Dezembro, é igual. Não. Olha, primeiro que tudo, tínhamos uma jornalista, para dar credibilidade à coisa. Mas quem? Posso ser eu. Eu, como jornalista, como mãe, como mulher, tenho todo o gosto em apresentar a música de fim de ano, da Renascença. Vês? E depois podiam entrar imensos artistas a cantar. Isso! E reparem, com uma passagem de dano, entrávamos todas vestidas de prateado, assávamos purpurinas e abrimos garrafas de champanhe. Calma, isso já é muito piroso. Não tem nada de piroso aqui. Estão a ver? Eu continuo a achar a péssima ideia, desculpa. Não é nada. Olha, repara, temos artistas, temos canção, podemos cantar todos. Posso cantar eu? Bem, isso eu já acho uma péssima ideia. E se abrissem um botico-hotel? Uma ideia muito melhor. Um botico-hotel. Não, não é. Imaginem. Primeiro, entra um instrumental. Estão a ver? Foi um ano louco Com os preços a inflacionar Uma lata de atum Parece caviar E ficou um roxo Tirou uma habitação Para alugar Ontem dois vendi o meu irmão Faltaram-se dores E houve tanta greve nas escolas Que as crianças estão a ter economia com camolas Fecham blocos de partos Não dá pra ter bebê Quando a vir é já o puto sai a andar a pé We're Portugal We are talented We are the best E se não concordas Leves nos dentes É bom, tem chudices Mas outros têm e mais Oh, filhas, deixem-me cá estar No meu país Teu bronca a tape E o novo aeroporto Em princípio Quando houver local Eu já estou morto Caiu o governo Lá vem eleições E os partidos Vão gritar Os outros são ladrões Por Portugal We are talented We are the best E se não concordas E se não concordas Levas nos dentes Epá, tem chatices Mas outros têm e mais Oh, filhas, deixem-me cá estar No meu país Ronaldo foi Ronaldo foi Galha que nem o rei Eu vendi um rim Mas ficou claro E o meu pai E o meu pai Veio o campo Uma onda peregrina E uma santa Apareceu no sapato de Cristina We are Portugal We are Portugal We are talented We are talented We are the best E se não concordas E se não concordas Levas nos dentes Mesmo nos dentes Epá, tem chatices Mas outros têm e mais Oh, filhas, deixem-me cá estar No meu país Oh, filhas, deixem-me cá estar No meu país E repetem isto mil vezes Oh, filhas, deixem-me cá estar No meu país Ok, ok, já percebemos Oh, filhas, deixem-me cá estar No meu país E em 2024 Seja feliz E cá está O típico final em música clássica Para que o ouvinte se emocione E acredite que tudo vai correr bem Até aquela dieta Que começa no dia 1 E acaba no dia 1 à noite E então, não é ótima a ideia Hum, sou uma imitação Oh, Joana Só tu é que achas isso Não há uma pessoa que vai achar Que isto é uma imitação Olhem para isto É tão bom É mesmo uma réplica original Das músicas do Basque Palmeirinto E parar de direto E estoquem todos os carrinhos de choque, amores É número 1 do Spotify Fechefeira E se não concordas Levas-nos dentro Epá, tens chatices Mas outros têm mais Oh, filhas, deixem-me cá estar No meu país Um, filhas, deixem-me cá estar Talvez, deixem-me cá estar No meu país Ou porque o deixem-me cá estar Voce que nem vai atende